Olá meninos, hoje nós vamos fazer a correção da tarefa de sistema de equações do segundo grau do nosso livro. Lá na página 135, resolva cada sistema de equações. A primeira equação é o sistema x, 3x mais y igual a menos 2 e x ao quadrado menos y igual a 6. A primeira coisa que a gente deve fazer é escolher a equação e a incógnita que a gente vai isolar. Ora, aqui no nosso caso, a melhor é o y com sinal positivo. Então é lá na primeira equação, y igual a menos 2 menos 3x. Pelo isolado, nós vamos pegar a segunda equação e onde houver o y, a gente vai colocar entre parênteses, menos 2 menos 3x. Então repete o x ao quadrado, tirei o y e coloquei menos 2 menos 3x. Tem que colocar entre parênteses igual a 6 negativo. Vamos eliminar o parênteses. vai ficar menos vezes menos 2, mais 2. Menos vezes menos, dá mais 3x. Menos 6 igual a 0. Teremos x ao quadrado mais 3x, menos 4 igual a 0. x ao quadrado menos x mais p. Eu quero que a soma seja 3 negativo e o produto seja 4 negativo. A soma sempre é o b com sinal contrário. Está vendo aqui a fórmula? Menos o s. Agora, dois números que somados deem menos 3 e multiplicados deem 4 negativo, é o menos 4 e o 1. O que é menos 4 mais 1, menos 3, menos 4 vezes 1, menos 4. Então a solução da minha equação é x menos 4 e 1. Agora vamos encontrar o valor de y. Vamos chegar lá na primeira equação. Menos 2 e menos 3x, onde a gente coloca o 4 negativo. Vou fazer a operação. Repete o 2 negativo. Menos vezes menos mais 12. Y igual a 10. Agora, para o x duas linhas. É igual a 1. Aonde houver x, põe o 1. Então fica menos 2, menos 3 vezes 1, menos 3. Sinais iguais, conserva e soma. Então a solução do sistema são os pares ordenados. 4 negativo e 10. Sempre o x primeiro, depois o y. E o outro para o ordenado, menos 1 e, aliás, 1 e 5 negativo. Na letra B. Olha, essa aqui não tem nenhuma hipócrita com o coeficiente 1. Então, lá na primeira equação, eu vou isolar o x. Vou colocar 6 mais 3y. O 2 está multiplicando o x, ele passa a dividir. Vou pegar a equação xy igual a 12. Onde tem x eu substituo, vezes y igual a 12. Uma multiplicação de fração. Multiplico na mesma linha. Então vamos ter. 6 vezes y, 6y. 3 vezes y, 3y ao quadrado. E aqui, 2 vezes 1, 1 que foi colocado depois, fica 2. Igual a 12. Agora aqui, eu posso multiplicar cruzado. Ou tirar o mínimo comum, colocando o 1 aqui de baixo. O primeiro membro vai ficar igualzinho. Porque 2 dividido por 2 dá 1 e multiplicar por 1 não faz diferença. Agora, já no segundo membro é 2 dividido por 1 dá 2, vezes 12, 24. Vou igualar a zero a equação e vou colocar em ordem. Observa que os três termos são divisíveis por 3. Se eu quiser fazer assim como está, somente por básica. Dá para fazer. Se for por somente por 2, fica y ao quadrado mais 2y menos 8. Quero dois números que vou aplicar, somente por produto. E somados de 2 negativo e multiplicados de 8 negativo. Que multiplicados de 8 negativo? É o 4 negativo vezes 2, dá 8 negativo. E somados de 2 negativo, menos 4 mais 2, menos 2. Portanto, as raízes são, menos 4 e 2. Vamos agora calcular o valor de x quando y é menos 4. Volto lá na equação onde isolei o x. Aonde tem y, eu substituo por 4 negativo. Olha, vai eliminando parênteses, vai dar o quê? 6, mais vezes menos dá menos, 3 vezes 4, 2 sobre 2. Menos 6 sobre 2, igual a 3 negativo. Agora o outro parodinato, para y é igual a 2. x é igual a 6, mais 3y sobre 2. x é igual a 6, mais 3 vezes 2 sobre 2. x é igual a 6, mais 6 sobre 2. x é igual a 12 sobre 2. x é igual a 6. Então, os pares ordenados que estão soluções do sistema são 3 negativo e 4 negativo, 6 e 2. Na próxima, vamos isolar na segunda. Da mesma forma, fica menos 22y, está mais 4y, vem menos 3y, e o 3, que está multiplicando o x, passa dividindo. Vou substituir aonde tiver x, menos 22y, menos 4y, sobre 3, vezes y. vai ficar, aplicando a distributiva, eu vou colocar, que vai ficar, olha, menos 22 vezes y, menos 22y. Menos 4y, vezes y, menos 4y. Tirei o mínimo, o primeiro mínimo eu mantém igualzinho, aí 3 dividido por 1, dá 3, vezes 4 negativo, 12 negativo. Terminei o denominador, passei o 12 negativo do primeiro membro, coloquei a equação em ordem. Aí eu vou dividir essa equação por 2 negativo. Ficou 2y ao quadrado, mais 11y, menos 6, igual a 0. Dividimos, mas o A continuou sendo 2. Não teve jeito de colocar o A igual a 1. Então, somente posso resolver essa equação por máscara. O delta, B ao quadrado, menos 4 a C, no lugar do B eu ponho 11, menos 4 vezes 2, vezes menos 6. Delta dá 121 mais, olha, observa essa multiplicação, menos 4, dois sinais negativos, né? Menos e esse menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Quando soma o delta dá 69. Calculando o y agora, menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Menos 11, mais ou menos raiz quadrada de 169, 2 vezes 2. Tirando a raiz de 169, é 13. multiplicando 2 vezes 2, dá 4. Então, o nosso y fica menos 11, mais ou menos 13, sobre 4. Vou separar agora o sinal mais ou menos. Um ponto sinal menos. Desculpa, ponto sinal mais. Menos 11, mais 13, sobre 4. Vai ficar 13 menos 11, 2 sobre 4. simplifica, dá 1 meio. Posso deixar 1 meio em forma de fração ou continuar colocar em decimal. Aqui eu estou colocando em decimal. para ficar mais fácil na hora de fazer o cálculo. O y duas linhas. Vai ficar agora aqui, com o sinal menos na frente do 13. Aí, menos 11, menos 13, menos 24. Sobre 4, dá 6 negativo. achando o valor de x para y igual a 0,5. Então, vou trocar o y por 0,5. x fica igual a 22 negativo menos 4 vezes 0,5 sobre 3. Fazendo essa multiplicação, vou repetir o 22. 4 negativo vezes 0,5 dá 2. Sobre 3 vai dar o x igual a 8 negativo. Vou fazer a mesma coisa quando o y for o quê? 6 negativo. vou substituir aonde tiver y por 6. Fazendo os cálculos fica 22 negativo menos vezes menos mais 4 vezes 6 24. Então, vai dar o quê? 2 terços. Aqui eu não faço a divisão, não. Eu encerrobo o problema, deixo em forma a fração, até porque 2 terços vai ser uma dízima periódica. Na hora de representar o paro binário, eu coloco a fração mesmo, tá? Não faz diferença. Se quiser colocar 0,5 aqui, pode, mas vamos deixar em forma de fração mesmo. Esse aqui é um problema antigo que foi transcrito pela nossa anotação atual. fala de uma superfície retangular de 100 unidades de área. Deve ser representada como a soma de dois quadrados cujos lados são estão na razão de 1 para 3 quartos. Então, a gente coloca assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100 e x sobre y igual a 3 para 4. Nós vamos ter o que? Isolando o x, multiplicando cruzado, fica 4x igual a 3y. Aí o 4 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Pego a primeira equação e substituo o valor de x, sempre que for uma fração, coloco entre parênteses. Fica 3y mais 4 elevado ao quadrado. Repete o mais y ao quadrado e repete o 100. Vai ficar então 9y sobre 16 mais y ao quadrado igual a 100. Tirando o mínimo, ficou 16 dividido por 16 dá 1 vezes 9y ao quadrado. 9y ao quadrado. 16 dividido por 1, 16 vezes y ao quadrado 16y ao quadrado. 16 dividido por 1 dá 16 vezes 100 1600. Vou eliminar o denominador e já vou reduzir. Observe que 9y mais 16y dá pra gente somar. Fica 25 ao quadrado igual a 1600. Passo 25 dividindo o 1600. Vou dar 400. É uma equação incompleta. Onde o B é 0. Então dá pra fazer extraindo a raiz quadrada. Fica mais ou menos 400. Isso é igual a mais ou menos 20. Aí vou fazer a substituição do 20 negativo. Peguei lá x igual a 3y sobre 4. X igual a 3. O y vale quanto? 20 negativo sobre 4. Vai ficar 60 sobre 4 dá 15. Mas observa que está pedindo a medida dos lados do retorno. Então não pode ser negativo. Esse para ordenado não é solução. Ah, Elisete, então eu não precisava ter resolvido essa parte? Não, não precisava. Eu só fiz para vocês verem que é uma solução do sistema. Mas não é uma solução do problema. A segunda para y igual a 20. Vou substituir. Fica 3 vezes 20 sobre 4. Que vai dar 15 positivo. Então a medida dos lados do retorno, tá? Tira o S aqui por favor. São 15 unidades de comprimento e 20 unidades de comprimento. Agora nesse aqui, o que fala o problema? Te dá gente o par ordenado, te dá o plano cartesiano e os pontos. Aí se eu falo que a solução do sistema são os pares ordenados menos 3 e 6, ele está representado por que letras? Acompanhe aqui no plano cartesiano. O 3 negativo é no x, o 6 é no y. Então deu ponto a. O outro par ordenado, o 1 e o 1 e o 4. O 1 está no x, o 4 está no y. Então vocês deverão resolver os sistemas e procurar aqui nesse plano cartesiano que letra representa os pares ordenados lá do nosso sistema. Então na primeira letra, é o a. Isolando, vamos na primeira equação, o y fica menos 2 menos x. Substituindo na primeira equação, no lugar do y eu ponho 2 menos x entre parênteses. Observe, então, fica assim, repete o x 2 menos x entre parênteses igual a 15. Aplicando a distributiva, x vezes menos 2 menos 2x x vezes menos x menos x ao quadrado. Passei o 15 do primeiro membro e já multipliquei por menos 1. Vou colocar em ordem também agora. por x ao quadrado mais 2x menos 15 igual a zero. Vou resolver por soma e produto. Essa equação. O s, a soma, sempre é o sinal contrário do b. Então, é menos 2. E o produto é o c, menos 15. Dois números multiplicados em menos 2 e somados de 15 negativos serão o 3 em menos 5. Por que o sinal ficou negativo no 5? Porque eu sei aqui, que eu devo conservar o sinal do maior e subtrair. 3 vezes menos 5 dá 15. Então, nós vamos ter x igual a 3 ou x igual a 5 negativo. Encontrando o valor de y quando o x é 3. Vai ficar y igual a menos 2 menos 3. Dá y igual a menos 5. E para x igual a menos 5. y igual a menos 2 menos x. y igual a menos 2 menos menos 5. y igual a menos 2 mais 5. y igual a 3. Então, a solução do sistema são esses pares ordenados. Aí, vocês deverão voltar lá no plano cartesiano e verificar qual é a letra que representa esse ponto. 3 e 5 negativo. É o C. E a letra que representa o par ordenado 5 negativo e 3 é o J. Próximo. Na letra B. Olha o sistema. Quem que eu vou isolar? o x na primeira equação. Poderia isolar o y na segunda, mas vamos pegar o hábito de isolar sempre onde não tenha empolgamento ao quadrado. x mais y igual a 2 negativo. Onde tem x, eu vou colocar 2 negativo ao quadrado. Não, desculpa. 2 mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 2. Vamos agora resolver y mais 2 ao quadrado. posso fazer o produto notável ou aplicar a propriedade distributiva. Lembra quando é o produto notável? 2 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Portanto, fica 4 mais 4y mais y ao quadrado. Fazendo a distributiva, vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes y, 2y. 2y vezes 2, 2y, y vezes y, y ao quadrado. Observem que deu o mesmo resultado. 4 mais 4y mais y ao quadrado mais y mais 2. Reduzindo os termos semelhares, nós vamos ter, observe que o y ao quadrado pareceu uma cabeça. 4y mais y 5y 4 mais 2, 6. Novamente, mais fácil porque soma o produto para resolver essa equação de um grau. dois números que somados deem 5 negativo multiplicados deem 6. Vão ser o que? 2 negativo e 3 negativo que dá 5 negativo e 2 negativo vezes 3 negativo dá 6 positivo. então a solução as raízes da minha equação são 3 e 2 negativo. Calculando o valor de x quando y é 2 negativo x é igual a 2 mais menos 2 2 menos 2 dá zero. agora quando eu vou pegar com y igual a 3 negativo no lugar do y eu ponho 3 negativo entre parênteses então fica 2 mais vezes menos 3 menos 3 y igual a menos 1 portanto a solução do sistema são os pares ordenados menos 3 menos 1 menos 3 e zero e 2 que são os pontos de i na letra c já está isolado o x na segunda equação aí nós vamos simplesmente pegar a primeira equação aonde tem x eu ponho 3y vezes y igual a 12 3y ao quadrado é igual a 12 é uma equação incompleta onde b é zero 3 passa dividindo dá 4 aí a gente extrai a raiz quadrada de 4 não esquecendo de colocar o sinal mais ou menos y igual a mais ou menos 2 a gente vai fazer para y igual a 2 negativo x não é igual a 3y x é igual a 3 vezes 2 negativo x é igual a 6 negativo para y igual a 2 x é igual a 3 vezes 2 x é igual a 6 a solução do sistema menos 6 e menos 2 6 e 2 portanto as letras são e e g e o último nós vamos isolar o x na segunda equação multiplica cruzado x vezes 1 dá x e 3 vezes y 3y pega a segunda equação onde tem x põe 3y e repete os demais termos vou igualar a 0 depois que igualei a 0 vou resolver essa equação por soma e produto dois números que somados deem 3 e que multiplicados deem 2 esses números são 1 e 2 1 mais 1 1 mais 2 3 1 vezes 2 2 então a solução da equação é 1 e 2 vamos achar o valor de x x é igual a 3 vezes 1 e x é igual a 3 para y igual a 2 fica x é igual a 3 vezes 2 x é igual a 6 a solução é são os paros ordenados 3 e 1 e 6 e 2 que são as letras e e f então terminamos mais uma aula até a próxima beijos e horas as O que é isso?